E aí pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0 Voltando aqui com Bud Spencer e Terence Hill Slaps and the Beans Então vamos lá para onde chama o ar Agora é cerveja E salsicha Vou escolher aqui o Terence E bora para o jogo Vamos aí fazer uma boquinha Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue ganhar Do Bud Missão complicada essa Isso aqui é bacana porque Para quem conhece os filmes Sabe que eles sempre paravam Para poder comer alguma coisa E sempre tinha uma situação engraçada E aí Era muito legal Cara, eu adorava os filmes dessa dupla Na verdade eu adoro A competição está acirrada Está tenso o negócio E aí E aí E aí Vai 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 Ai E aí Ai perdi por 1! Ei garoto, eu quero uma penca de bananas! Não, pera aí, vamos reiniciar, que agora eu vou ganhar reiniciar tranquilo o espelho o espelho E aí 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 E aí